Primeiro vídeo da PMTV Política de São Paulo, o casal é preso pela PM após roubo. Vamos ver. Com retenção de vítima. Vamos dar uma bizoiada, hein? Vamos ver o que aconteceu lá em São Paulo. O bicho pega lá. Vai. Taylor. Correu. Ê, tava na metade do vídeo? Não, tá nem nisso, rapaz. É, mas spoilerzinho pequeno, rapaz. É, só pra enganar mesmo. Só pra enganar pra hoje. Engana dois aqui. É, mais. Vai sim, vai sim. Ele não vai parar aqui. Vai sim. Só que eu levanto na frente. Arrimei. Pico roubado. Opa. Equipe, o patrulhamento visualiza. Desliga o carro e desce. Cara, não me desceu, tentou fugir. Ó a voz do cara, hein, velho? Desliga o carro e desce. Opa, o bicho subiu a beira de morar e sentiu tudo. Olha o somente. Pinote. Pinote, copô. Pinote. Desliga o carro e desce. Pinote. Nossa, duas vítimas estarem no interior do veículo. Aí é perigoso. Epa. Cuidado, redobrado. Nossa, as câmeras que só dá pra ver boas, né? É, só. Por que que eles... Tem até a velocidade, nem a velocidade. Gente, eu ia falar por que eles embaçaram a velocidade, né, cê? É só uma vez eu sabia. Passa a ideia. Vem a de morar e ainda o senhor juiz. Pra mim, não faz sentido nenhum. É um peijãozinho, peijãozinho. Parece um 208. Conseguiu ver? É um peijãozinho prata, parece. É. Olha. Parece que é aquele do Sport. Pus, é, sei lá que que é um ponto. Olha só o Luiz, Copom, olha só o Luiz. Sentindo o Interlapes. Pô, trânsito, que é São Paulo, de carro o cara nunca consegue o Luiz. Não, de carro é difícil. Geralmente bate e abandona, né? Copom, sentindo o Interlapes. Sentindo o Interlapes. Mas tem ali, ó. Já era quase 9 horas da noite. É. Olha, cara. São Paulo o tempo todo esse trânsito. Tempo inteiro. Ih, vai bater. Vai abandonar. Vai parar no trânsito, Copom. Vai parar no trânsito, Copom. Tem lançada, dá pra ir. Nossa, vai entrar. Ah, desce, desce, corre. Desce, corre. Fecha a porta. É, eu achei que ele não tinha conseguido. É, perigoso. Perigoso disso. Oi, já tinha outras viaturas. Oh, correu, correu, correu. Ih, já era, senhor. Perdeu, filho. Eita, você não tem cara de vítima, não. Taca a bolsa da mulher no braço ali, ó. Ou é dele, não sei. Pode ser. É uma mulher isso daí, cara. É uma mulher. É uma mulher. Não sei lá, vamos ver. Catraca, catraca. Esse polícia aí, pelo jeito, tava meio brabo. Tira o alto. Tirado. A conversa não foi tão amigável. Não. Tá certo, né, fião? Vai trocar ideia de boa com vagabundo. Esse caso aí, até... Bom, parece que as duas mulheres são as vítimas, né? Mas geralmente, quando as vezes o cara tá em dois, assim, em três, entra num carro, você ogema todo mundo até a vítima, né? Pra depois ver. É que geralmente tá na cara também, esse tratado. Tá na cara. Você meio que consegue ali decifrar ali, rapidinho. Tipo, quem quer quem, né? É claro. Tomando todos os cuidados, né? Simulacro de arbrinho. Beleza? É isso. Vamos ver que vai falar... Pera aí que vai falar o que aconteceu, eu acho. Vamos ver. Duas vítimas salvas, dois criminosos presos, um veículo roubado ou recuperado, e o último eu não consegui ler. Eu vou... ando... E aí... E aí...